Se vocês forem pintar as mãos e os pés, né, nós precisamos de mãos direita, mãos esquerda, pés direito e pés esquerdo, certo? Então, se vocês forem fazer com tinta guache, vocês podem utilizar a tinta, né, a tinta e o pincel pra poder demarcar, né? Aí vocês vão utilizar uma caneta, vão fazer o molde da mãozinha, certo? Vai fazer o molde da mão, coloquei aqui dois dedinhos pra vocês verem. E aí vocês vão estar pintando essas mãos pra ficar bem bonita e amarelinha, né? E aí, se vocês não quiserem pintar, pode pedir o papai ou a mamãe, não quiser pintar não, né, não quiser desenhar, mas faz parte do processo, o desenho, vocês podem pedir o papai ou a mamãe pra poder imprimir as mãos e os pés e vocês só pintam, certo? Aqui o meu eu fiz com EVA. Eu tinha aqui algumas plaquinhas de EVA e aí eu utilizei nessa atividade. Aí foi onde eu coloquei, né, cortei a mão, né, no EVA, preguei na folhetinha Max e preguei no chão com a fita adesiva. Certo? Então, como eu havia dito, né, essa atividade é para a educação infantil e para o ensino fundamental. Na educação infantil, a gente pode, até no maternal, né, maternal 2, a gente pode estar trabalhando apenas com membros, né? A gente pode estar trabalhando apenas com membros, né, mão ou pé. Fazer ele percorrer todo esse percurso das casinhas, né, que tem os desenhos das mãos e dos pés. E é só pedir eles para andar, coloca a mão na mão agora, mão, pé, pé, mão, né? E aí vai fazendo todo esse percurso. Não tem a necessidade de instigar o direito esquerdo porque ainda não é a hora. Mas agora, a partir do jardim 1, a gente já pode estar pedindo para eles, né, para os alunos, estarem fazendo conforme a atividade da faixa etária deles. Que aí vão respeitar. De acordo com o que está lá, que vocês vão ver ao longo do vídeo, vocês vão ver como que foi disposto. São 15 quadrados, 3 na horizontal e 5 na vertical. Eu utilizei 9 pés e 6 mãos. Então, tem mãos esquerda, mãos direitas, né? Tem pés direito e mãos, ops, pés esquerda, certo? Conforme vocês vão lá ver no vídeo. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado da atividade, né, dessa semana. Espero que vocês façam, né, juntamente com os familiares de vocês. Brinquem, se divirtam, façam desse momento um momento prazeroso. Gostado da atividade, né, dessa semana. Espero que vocês façam, né, juntamente com os familiares de vocês. Brinquem, se divirtam, façam desse momento um momento prazeroso. É mais uma atividade que faz parte do nosso processo de ensino e aprendizagem e a nossa atividade continua, mesmo à distância, mas a gente continua, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, mas pelo bem da sociedade, a gente tá cada um na sua casinha. Beijo pra vocês, até logo! Olá, moçada, a Tia Cátia tá aqui pra passar mais uma atividade pra vocês. A continuação das atividades anteriores, né? Trabalhando a coordenança motora, lateralidade. E essa atividade é pra educação infantil e para o ensino fundamental. Pode acontecer algumas mudanças pra poder adaptar pra faixa etária, que pra educação infantil a gente pode utilizar apenas o membro, né? Mão ou pé, não precisa trabalhar lateralidade agora nesse momento, né? E a gente pode utilizar apenas mão e pé. E para o ensino fundamental, a gente vai estar utilizando mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho as duas possibilidades, tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil. Essa atividade é uma amarelinha, né? Ela é uma amarelinha diferente. Ela é composta por mãos, né? Mãos e pés, pra gente trabalhar a coordenação motora de uma forma diferente, certo? E eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer essa amarelinha de mãos e pés, certo? Nós vamos precisar de folhas de chamex, né? Folhas de chamex. A gente vai precisar de fita adesiva. Nós vamos precisar, se vocês forem pintar as mãos e os pés, né? Nós precisamos de mãos direita, mãos esquerda, pés...